Ah, vamos ser família do que ser pá. E agora a gente já mudou o objetivo. Ontem já começamos a tomar rumo e hoje vocês vão ser o primeiro passo pra isso. Então assim, eu escolhi a dedo vocês exatamente porque a maioria aqui é muito veterano e eu preciso da experiência de vocês lá com a gente, tá ligado? Com o tempo eu acho que a rapaziada que tá lá trampando comigo vai escutar vocês pra caralho também porque vocês são referência no que vocês fazem ou fizeram. Então assim, mano, essa contratação, esse pedido que eu tô de pra vocês aqui é mais um pedido de, mano, me ajuda a reforçar a parada que a gente tem lá, tá ligado? Porque quando tem mais gente que tem experiência, mais gente que faz a parada no caminho incentiva os outros a pegarem ritmo também, tá ligado? É isso aí, mano. A gente tem uma favela ali perto do porto. A gente trabalha com uns pesadão, tipo esse. Vende droga também pela boca. Nossa droga tá pra ser uma das melhores em breve aí, com um melhoramento, se Deus quiser. Então eu quero aquela boca movimentada, quero a favela movimentada, quero o nosso grupo sendo respeitado e com o tempo aí, mano, a gente dominar, tá ligado? Detroit a gente não tem muito entendimento de quem que manda por lá, mas assim, se a gente começar por capital, já é meu objetivo. E de resto, eu acho que vocês vão conhecer mais no dia a dia aí. Demorou, macho. Já é? Sejam bem-vindos, mas vamos apresentar vocês pra rapaziada aí. Ô, Birão, me empresta a sua rádio. Fala aí, Xabral. É, eu acho que você poderia repetir de novo, que eu não entendi muito bem. É, só pra ter avistamento que ele aumenta o seu chuto. É, tinha esse detalhe aí. Pode começar tudo, tudo de novo? É, ô, Xabral, o Biru, aqui, ó, ele vai ficar responsável por mandar tudo em texto. Pode escrever tudo que eu falei aí, Biru, pra ele depois. Xô, 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 perfeito. Libra essa ideia, né, Xô, Xô? Rapaziada, todo mundo se organiza na favela. Galera, o que eu falei sobre mudar de vida e tal, é visando o futuro, tá ligado? Não esquece esse papo, não. Visando o futuro. Eu mesmo, tá ligado? Cheguei aqui com uma multa de um milhão. Já faz o quê? Uns seis meses? Já foi com um milhão e duzentos. Mas o quê? A gente não abaixa a cabeça. A gente tá o quê? Trabalhando a longo prazo. Igual o Levi falou. A gente quer conquistar algo, entendeu? Não esquece esse papo, não. Não esquece esse papo, não. A gente tá em busca do bom dia magnata, né, Birão? Exato, mano. Em busca do bom dia. É, tá perto. É, tá perto. É. Deixa eu transcrever agora pro Xablau. Boa. Vamos ir andando, que a rapaziada tá esperando vocês. Bora. Reage o metrotoque. Qual que é o metrotoque? O cara falou pra mim, você tá fodido, gordão. Você tá na merda. Eu tô... Mano, eu tô atipidão. Quando eu já vi toda essa resenha, vai começar, velho. Galera, saboreiem e valorizem esses momentos, mano, de contratação da galera chegando. Porque é aquele momento que a galera ainda chega meio tímido, pé atrás. Daqui uns dias, irmão, a resenha começa a pegar de um jeito que já era. Já era. E vem gritando. Já vivi isso muitas vezes. Se eu tenho uma parada pra te falar, valorize esses momentos que são muito bons. Cadê nosso carro, cara? É, eu já vi que vocês já vão... não vai caber todo mundo dentro do carro, né? Como é que vocês vieram pra vir pra cá? Só pra começar, cara. Como vocês escolheram esse lugar aqui, gordão? Mano, eu vou falar bem a verdade pra você. Nós só tem um up que tá lá, ó. O verde. Tentaram matar nós umas quatro vezes. Nós já tava aqui e paramos aqui. Entrou gente aí dentro. Nós não sabia que era aí, certo? Tá uma palhaçada. Tá uma palhaçada. Tá, então eu vou fingir que vocês já tem como ir pra lá e vou só ir andando pela frente aí, então. Eu acho que nós tem. Nossa, só o carro dos caras, mano. Puta, puta, cara. Os caras tá colando um jump TSI já, mano. Nossa. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. E ai, rapaziada? Opa. Não, opa. Olha, chefe. Fala aí, meu sócio. Mano, que bagunça esses carros, hein, velho. Ô, tá chegando as contratações lá, hein, rapaziada. Vou apresentar pra vocês aí pra gente poder meter ficha. Ô, chefe, qual que é a probabilidade de ser os mesmos que brotou aí pra gente errar a boca? Brotou na boca? Deu umas pérola aí hoje aí. Mas o nome dele, né? Gordão. Gordão. Gordão, o tal de Bronx. E ele mesmo, ó. O Xau, Xau. É, o Xau, Xau, olha o... Eu roubei o chinelo dele, chefe. É, então. É, eu acho que é eles mesmo. Nossa. É, eles entrou até aqui na favela. É o Xau, Xau. É o Xau, Xau. Eles vão se apresentar aí. Faz a roda aqui, faz a roda aqui. Faz a roda aí, galera. Opa, pateada. Opa, salve, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Só salve, só salve. Salve, salve. Rapaziada, esses aí são nossos novos membros, né? Nossa nova família que chegaram aí agora. Reforço. Alguns vieram importados, outros já estavam aí. Mas a maioria com a fome de vencer. Eles vão se apresentar aí. Fiquem à vontade. Fome eu tenho mesmo. Você fica à vontade. Fome e o gordão não faltam. Aí, rapaziada. Sou o gordão NS, certo? Tamo aí pra chegar somando daquele jeito, mano. O bagulho é o seguinte. Pelo que o cara tava falando aí, nós tá começando do nada. Pelo que o cara tá falando aí. E vai fazer o bagulho virar tudo. Vocês tá entendendo? E, mano, o que vocês precisar de nós, nós tamo aí. Eu, principalmente, o gordão NS. Bagulho de fome, chama nós. Entendeu? Ah, não sei o que. Pá. O gordão NS tá aí. Tamo. O que der e vier. Entendeu? Precisou, ligou. Foi coisa boa, viu? Foi coisa boa. Seja bem-vindo aí, gordão. Bem-vindo aí. Bem-vindo aí, parceiro. Bem-vindo, bem-vindo. Opa. Bem-vindo aí. Opa, e aí, rapaziada? Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. É, é o Cross NS. Eu conheço grande parte da rapaziada aqui. Queria deixar claro aí que tô chegando pra somar pra todo mundo. Posso tupar a carada de vocês, que eu já conheci vocês, já fiz um trabalhinho pra vocês, né? Espero aí que eu possa estar somando sempre e fortalecendo o geral, como junto, viu? Bem-vindo, cara. Pai, boa noite pra geral da casa aí, tá ligado, pai? Boa noite, boa noite. Sou o Bronx, entendeu? Tô vindo aí pra somar na relíquia do Birão aí, do Levi, entendeu? Então, mano, que vocês precisarem de mim aí também, só falar, tá ligado? Nossa, rapaziada, tá ficando legal! Opa, rapaziada, boa noite, tudo bom? Boa noite! É, aqui quem fala sou o Chabral Perigoso. Pra quem não me conhece, como eu sou chuto, não entendo a gente. Se você parar muito rápido, para devagarzinho, pode ir no meu ouvido pra entender fim daquele jeito. E agora eu vim aqui pra trabalhar com vocês e pra ter... Como nós, o Ibrecha, tem o melhor do mundo, daquele pink... Ah, já aconteceu uma coisa, problema? Tô aqui pra resolver, tá entendendo, rapaziada? Então, é isso e tamo junto! Tamo junto, Chabral! Aê, Chabral! Salve, rapaziada, eu sou o Panix. Já trabalhei com alguma rapaziada daqui também, gosto de geral também, igual o Crosley falou. Tô chegando pra somar tudo que vocês precisarem aí, pode dar um salve. E é isso aí, mano. Vamos todo mundo em busca do Bom Dia Magnata aí, que o Birão prometeu. Seja bem-vindo! Rapaziada, é isso aí, mano. Eu acho que com o tempo vocês vão se conhecer melhor todo mundo aí. Quem puder, já vai apresentando a favela, os lugares, como é que funciona direitinho. E assim que tiver todo mundo entrosado, eu já volto aí, porque tem o esquema dos carros. Se vocês quiserem, que já pinta, se tiver algum carro. Se não tiver também, vai continuar sempre, porque a gente tá falido. Mas, depois que vocês entenderem tudo um pouco aí, já dá pra gente pensar em algo pra fazer. Demorou. Demorou. Já é? Deixa eu te mostrar a barra quente, cachorro quente aqui, ó. Tá com vontade aí, rapaziada. Ô, Xexe! Ô, Xexe aí, Alex. É melhor nós achar alguém pra falar Bom Dia Magnata, que isso aí vai demorar pra vir. É isso aí, mano. É melhor que você vai demorar pra vir. Vai demorar pra vir. É mais fácil de... Aí, Mirão, da hora? Da hora, da hora, da hora. Chegou. É isso aí, ô gente. É desse tamanho mesmo. Ninja. E aí, aiae? E aí, aiae? E aí, aiae? E aí, galera? Tem pontos, hein agora. Organização Criminosa. E aí, Desce. Dá um abraço aqui dentro. Fala aí, Ninja. Membros, um, dois. Fala 16 de 20 Começaram a comédia já Tira o xixi, o xixi não não tá, mano Fala, tá De boa, meu parceiro Lógico Falta uma mulher, mano Tô correndo atrás disso, tá Vou inovar em alguma mina Achar uma mina foda Mas eu tô achando que falta mais uma alta cúpula Aqui na organização criminosa, mano O meu bolso aqui tem 400 mil, vai Se quiser, explica Vou pensar o que eu vou fazer Aí também de graça, foda Deixa eu ver o que eu vou fazer com a minha rapaziada, mano E aí, Miguel, beleza O Ninja, tá interessado no meu giro já, Ninja Lógico Fala, Ninja Cuidado pro PJTL aí, Gordão Cuidado pro PJTL aí, Gordão E aí, Panicola, qual que é o plano, cara? Vou passar o tablet pra ele O plano começa com o M Ah, tá Só tem mais alguém Eu tenho aqui Tem? Então passa aí Preciso Preciso Kim Miquel Miquel Acabei de colocar os cargos Você chegou com o bucha Já chegou Tá lá, tá sendo apresentado Tu foi promovida a fogueira Hoje o plantão é seu, Dedé Mano, aqui é a vida didática Hoje a gente vai vender droga Tem um terremoto Ô, ô, ô Cê tá com o dinheiro aí, Gordão? Ô, Bincaster Biro? Tenho E o Biro, mano, galera Eu tô fazendo essa rotação Porque primeiro Eu preciso fazer meu time dar certo Que foi agressivo Na hora que encaixar Tudo bem Mas por enquanto eu preciso que Eu preciso mudar e agressivar, mano É assim que vai rodar a parada Tava nas sombras Igual o Panic Beleza Beleza Mano, cê viu o nome que colocaram no Tesla? Mesla Mesla pior Mesla pior Mesla pior Mesla pior Mesla pior Mesla Mesla Era Tesla Agora é Mesla O Tesla chama Mesla agora? Mesla pior Meu Deus Caraca O Porsche O Porsche chama Porsche O Porsche agora é Porsche É o GD Eu acho que mudaram também O LFA tá rechufa O resto Mano, é porque você está ouvindo, tá ligado? Chega aí, Thaís, vamos trocar ideia Vira, 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 vira Fala, Thay Não tem nada pra fazer Puxa, já era pra assinar aqui? Ou era pra deixar ele? Porque já tá abrinhado Pode deixar ele aqui, tem problema Não Pode deixar aqui? Pode deixar Tá, fechou então Ó, tava lá Então Vamos lá Troquei ideia com a rapaziada aí Vi suas mensagens, né? Troquei ideia com a rapaziada ontem Tamo agressivando isso aqui, Thaís Tamo mudando Tamo fazendo acontecer E a gente tá fazendo mudanças pra realmente colocar a ordem nisso aqui, entendeu? E eu conto com cada um dos membros que estão aqui hoje Porque eu vou cobrar de forma igual E vou cobrar trabalho Sei que você tava fora por motivos aí de saúde e tudo mais Mas essa volta sua Além de tá te observando em dobro, eu vou te cobrar em dobro, entendeu? Uhum Porque eu acho que eu preciso de pessoas que estejam todos na mesma página E preciso de pessoas experientes Desde aquele outro problema que você teve lá Você falou assim, olha, eu posso não sei sei lá o que, sei lá o que Mas eu tenho vontade e tudo mais E eu confiei e acredito nisso Só que a partir de agora eu já vou começar a cobrar um pouco mais de desempenho E se eu ver que você tá um pouco mais ausente Tá um pouco distante da rapaziada Saiba que eu vou ter que te cobrar Beleza? Pode deixar, fecha Pode deixar Fecha Fecha Tá nervosa? Vou dar o meu máximo Tô, tô nervosa É que eu tô passando um pouco mal Aí tá complicada a situação Ainda tô de recuperação Não, fica só o aviso então Fechou Vai lá Mas vou dar o meu melhor Beleza Nóis Esse tem sede de ser campeão Cadê o ninja? Entrega isso aqui pra eles lá experimentarem ó Cadê o ninja? Tu tá falando Oxe, o ninja é? Entrega aqui O ninja tá ali em cima Entrega pra eles aqui Eles tão trocando de roupas Deixa eles vim aqui pra não atrapalhar lá eles Boa 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 Comprar um combito Combito, combito Mano Mano, essa roupa do Dedé é paia, mano Dedé, sua roupa tá muito paia, camarada Paia Paia, irmão Tá paia Não tá pouco paia Tá muito paia O cara tá dormindo no ponto, mano Mano, não tô dormindo Ponto, mano Ô, que isso, chefe? Fala aí, irmão Tá dormindo no ponto, mano Que que deu, parceiro? Ué, aí tu não fala, mano Fala aí Não, agora tu vai falar comigo Ô, Levi Sua roupa tá muito paia, irmão Tá muito paia, irmão Cara Para Você sabe Você não tá dripado, mano Irmão, você sabe que eu tô na estileira Mano, pensa em todo mundo que te leva como referência hoje aqui nessa favela Os caras olham pra você como exemplo de drip Quando você quebra o drip assim, a galera já fala assim Mano, será que ele já não tá mais no prime? Pensa nisso Pensa nisso, Dedé A galera te leva como prime Você não tá no prime hoje Mano, e se o cara que acendeu uma lâmpada na cabeça? Hum Eu tô com a lâmpada na sala Eu tô pegando a trap que tá a new era, pai New age Oi Tá bom então, Dedé Conselho de irmão pra irmão Tô tentando te falar que você não tá no prime Tá tudo bem Tá bom Oi chefe Deixa eu fazer uma pergunta O chefe já tá no nosso tablet, vai ficar no nosso ou não? Pode deixar no nosso, tem problema não, falei com a Thay Ah, só Fala Kim Assim, quanto que você tem de dinheiro aí? Pra quê? Ué, pra quê? Tu acabou de trazer cinco monstros, filhão A gente precisa alimentar essa galera, você acha o quê? Como assim? Tem salário pra quem chega? Não, mas os gastos, né? Vai aumentar Tipo quanto? Uns milhões nos meus peitos aí Não, você tá de sacanagem, né? Depende de quanto que você tem Mas pra quê? Eu tenho que pagar eles? Não Tem que pagar a janela de transferência? Claro que não, cara Tem que pagar a roupa? Não Então por que que eu tenho que mandar milhões? E por que que você tem que ficar com esses milhões? Ué, porque aqui fica controlado, né? Economia daquele jeito Ah, você tá controlando a economia? Exato Ah, entendi Faz o seguinte, Kim Munição Munição 100 mil pra cada um deles Tu quer que eu dê 100 mil? 100 mil pra cada um deles de boas-vindas aí Pelo visto ali uns chegaram na cidade agora Então não tem dinheiro pra nada 301 É, eu dei um carro ali que a gente raspou Vou, né? Virar a galera ali com carro, umas paradinhas Dá pra pegar uns carros bons de busche? Mandei um milhão aí Dá uma grana boa pra cada um deles Tá, 100 mil pra cada, né? Aquela janela de transferência que a gente acertou ali Nós estamos com dragões e leões Então tá... Tá, e deixa eu te falar um negócio É, daqui a pouco a gente vai ter que dar uma reforma aqui, né? No futuro, assim A reforma já tá pra semana que vem, eu acho Quê? Já tá pra crescer isso aqui, Kim Sério? Nós vamos começar a engatar aqui Nós vamos engatar, velho Semana que vem? É lógico A gente já pode crescer isso aqui, velho Tá um cubículo, quadrado Tá, tá, é isso que eu ia falar Tem muita... É bom porque a galera fica concentrada Mas a gente tá merecendo uma reforminha, né? Um negócio sendo melhor Com certeza, mas assim, agora com mais gente A gente também tem que entregar um resultado melhor, entendeu? Não, mas vai, a galera já tá bem, pô A gente tá bem, tá, filha Só quem viver o começo vai poder comemorar no final Mano, era difícil, tu não lembra não as reuniões que tu era humilhada, não? Lógico, e agora tá diferente a parada também, né? É, tô falando, tô falando, tá melhorando, as coisas tá bem, tá boa, viu? Agora tá prestando Quem? Esse dinheiro Faça ele girar com sabedoria Não gaste em casa, nem em imóveis Não, nunca, que isso Ah, falando nisso, eu nem te contei Adivinha Meu Deus, ainda bem que tu trocou nesse assunto No caso, tocou, né? Não trocou O quê? Amanhã vai chegar coisas novas, acredita? Então, beleza, aqui a gente vai conversando, hein? Nossa, a nossa casinha tá precisando de umas coisas lá Não tá, não, pior que do jeito tá Tá, tá, a gente vai conversar amanhã direitinho, né? Amanhã a gente vai ter um boletinho aí É, a gente vai trocar uma ideia Se fizer em dois, ele termina em dois dias Cuida, pessoal, cuida Duas pessoas? É, se fizer em dois, o tatuador vai ser em dois dias Tá ligado? Fala, meu patrão, tá querendo comprar? Tô querendo pegar só a rotinha só, chefe Mec, vou chamar os caras ali pra tu Oh, tem cara aqui na boca querendo ser atendido aqui, véi É, o crates? Por que crates, cara? Olha o metro toque Metro toque Metro toque Eu aconselho aos netinhos, né? Pode vim, pode vim que aqui tá quente Fala do Silics, nosso monstro Eita Eita Nossa O que que tem aqui, véi? Pega 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 Mas eu tô com culpa que eu vou te dar aí Três E Já Tão trolando O ninja tá de gerente Mano, não tem uma parada também que o... Uma hora ou outra a galera precisa ser gerente pra fazer os hackers Não, não tem mais ninguém senão tá certo Rapaziada, quem puder mano Vocês primeiramente né Agradecer todo mundo que tá desde o começo Eu acho que Eu sempre falei Rapaziada, calma Tudo é um progresso Tudo é uma... Uma evolução Tudo tem que ter tempo e tudo mais E assim Começamos a evolução agora Continuaremos tendo paciência Continuaremos colocando pessoas aos poucos Continuaremos tendo os passos calmos Então pra você que tá desde o começo aí E tá aqui, mano, relaxou Tamo junto Só agradece por ter confiado aí Pra você que tá assim, mano Agora o pau vai quebrar tal Tamo junto também Continuem acompanhando Mas uma parada que faz acontecer E vingar Muito pra rapaziada que tá ali naquela favela Mais que tudo Não é eles tá aqui vestindo roxo Não é eles tá vendendo droga Não é eles trocando tiro É você que gosta desses moleques Você que gosta dessa resenha Acompanhar os cara na live também Tá todo mundo em live inclusive agora Todo mundo faz live E é isso que muda a vida deles Não é tá aqui vestindo roxo É você colar lá Dar aquela moral É você tá de bobeira Poder passar lá e dar um alô Isso aí muda os caras, tá ligado? E é isso aí que incentiva A rapaziada que tá jogando GTA Roleplay hoje Dar aquela animada de novo A galera que tá na pista Querendo mostrar serviço Isso aí muda a vida dos caras Não é ficar vestindo roupa de tropinha Nem ficar brigando na internet É geral poder fazer o seu E poder mostrar seu trabalho pra você Entendeu? Então só agradece aí Sucesso pra nós Vamos que vamos pra cima e pras cabeças Se Deus quiser amém É só o começo de mais um passo firme É nóis Agora a próxima contratação vai ser uma mina Mano Uma mina vai ser a contratação Estaremos olhando o currículo Estaremos dando oportunidades Estaremos olhando como tá o movimento da parada Aquela coisa toda Mas fiquem tranquilos que tá sendo observado já isso aí tudo Ainda vai ter PD Então nem sempre todo mundo vai sair sorrindo Alguém vai ter que rodar Não é mesmo? Mas ainda vai ter o tal do PD Por que eu mandei localização? Não se eu saio da localização, velho? O que eu ia fazer mesmo? Lembrei Visão, visão Cabelinho Ô, fala comigo Mano, tô precisando de uma carga mais pesada aí, mano Não tem não? Bagulho de avião de caralho Nós desce pro porto, faz uma escolta Tô com uma rapaziada mais tranquila Agora não precisa ter medo mais Tá pensando de quanto aí? Irmão Mil, mil O que você tiver de bobeira aí Eu já quero trazer, mano Quero deixar aquele baú cheio, tá ligado? Bataca Tu só resolvendo o BO aqui, mano Já que eu já como Desenvolvendo essa parada antiga aí Já é, você não me fala Já é? Valeu Valeu Colei Nossa, colei Olha a live do gordão Como é que tá? Boa 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 Gordão NS Boa 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 Pai Boa Com uma coisa rapaziada Vamos de marcha, certo? Já vamos aí, entendeu? É BDL, já era Meu Deus, eu já vi tudo, mano Valeu, Gabriel Seja bem-vindo Cadê o bordão? Aqui Seu número é 755 Por que que tu travou o bordão? Por que que tu travou o bordão? Eu acabo de puxar o fleca aqui Tô travado? Não tava, tu nem tava respondendo Nossa, brava anel, mano Nossa, é ele mesmo, mano Nós não tem live, nós não tem live Nós é o bruxo, nós já veio pra fazer a magia O pirão enganou nós no papo, falou que para, nós ia chegar de magnata Não chegamos Mas nós vai em busca de virar o magnata Não tá em live O Levi já mandou dinheiro pra nós achando que nós tava duro Mas nós já fez a cidade inteira de otária mandar dinheiro pra nós Tá entendendo? Hoje nós vai dormir, amanhã vai acordar como um dia magnata Vem ver que é foda, mano Nossa, mano A porra, o negócio ficou sincero aqui Essa daqui é melhor Irmão, só faz a boa e legaliza, pai Tá ligado O nome dele é só faz a boa e legaliza E aí, ô Budi, vai Opa, tá vendo aí, galera É só mandar um banza pro outro que a gatinha já chama Tá, tá, tá Meu Deus Vai entrar no carro? Cheguei Mano, tem uma pessoa no... A Bia tava aí Então, Lelê Não, tá de boa, tá de boa, pode ir Como assim tá de boa, Lelê? Tu tá se sentindo ameaçada? Não Fica mesmo, caralho Eu sou perigoso Ai, eu não sou não Só você é o perigoso aqui Eu sou perigoso aqui